E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início... Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajuda demais. Beleza? É o seguinte, olha só. Eu fiz essa missão. O que acontece? O que acontece? É que, tipo... Eu não consigo... Pera aí, mulher. Eu não consigo... Me concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu foquei nos nossos quatro personagens. Estou focando ainda, mas eu meio que tá no pé do fim. E foquei também nos outros quatro. Perfeito? Dois times pra gente. Depois que eu... Entendi como é que funciona e tudo mais, né? O que eu fiz? Comecei... Ah, eu vim pra cá agora. Perfeito? Polô, galera. Tá falando hoje, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Aí eu comecei a ir pro guia, galera. E eu li o guia lá, tá ligado? Li o guia. E o guia é bom, hein? Ah, é bom. O guia aqui, ó. Olha só que interessante. Tem as expedições. Aqui a gente já sabe. Missão de arte e tudo mais. Foi bom se esquecer, porque, ó. Faltava só essa missão. Eu precisava de... Concluir três domínios... De artefato. Aí eu vim aqui... E coloquei domínio de artefato. E fiz. Acho que fiz esse primeiro aqui mesmo. Inclusive, tem uns que a gente precisa desbloquear, hein? Seria bom fazer. Né? Aí eu joguei... E terminei isso aqui. Isso aqui é bem interessante, ó. Mudou aqui, né? Porque a última atualização não era assim, não. Tem isso aqui, mano. Mano, esse cara que eu cliquei aqui, velho. Onde é que é esse despenhadeiro aí, hein? Porque, ó... Fale com o Munin no despenhadeiro. Para pegar... A missão de entrar nas minas subterrâneas do despenhadeiro. É... Isso aqui, ó. Fonte. Eu não sei se talvez é uma área que eu ainda não desbloqueei, né? Aí eu vim aqui pro mapa e procurei o despenhadeiro. Não achei o nome de despenhadeiro por aqui, não. Talvez eu tenha passado o olho e não prestei a atenção, né? Mas aí se o pessoal puder comentar... Penhasco... Penhasco... Recife... Costa... Despenhadeiro... Floresta... Santuário... Tá vendo, ó? Eu não encontrei despenhadeiro, não. Talvez é por aqui. Talvez é por aqui. Por aqui eu não vi, não. Enfim. Eu sei que tem um boss. Perfeito? Tem um boss. Que eu não encontrei. É esse aqui. Então a gente precisa fazer a missão dele. Vamos ver se um dia aparece essa missão aí. Perfeito? Mano, o guia aqui... Muito bom esse guia, tá? Muito bom. Tá vendo, ó? Eu fiz as missões que estavam pedindo. Agora tem a missão lendária que a gente vai fazer. Dos personagens. E evento que a gente deixou um pouco de lado por enquanto. Isso aqui depois eu vou ver o que é. Então, ó. Eu vim aqui. Fiz esse. Vamos resgatar. Tá aí. Olha que beleza. Resgata. Tá aí. Aqui. Ô louco, hein. Olha isso que eu já fiz. Olha isso aqui. Pode resgatar. Eleve três talentos de personagens. Eleve a estátua dos sete de Mondestade para o nível nove. Eliminar dez chefes de mundo aberto. E as recompensas da flor da punição. Concluir o julgamento de Andrius, dominador de lobos. Concluir o abismo espiral. Abrir trezentos baús. Acenda três armas com a esquerda até a fase três. Acenda três personagens para a fase três. Fortalecer oito artefatos ao nível doze. Eleve dez personagens para o nível sessenta. Três, né. Fortaleça a arma para o nível setenta. Forjar duas armas de quatro estrelas. Então. Forjar duas armas de quatro estrelas. Dá para fazer, hein. Ou não? Vamos lá ver? Vamos lá no ferreiro. Quero que essa notificação acabe aí. Fez muita coisa, o louco. Olha isso. Bom, vamos lá. Acabou o trem? Muito obrigado. Vamos no ferreiro. Então eu estou fazendo agora essas missões aí. Eu foquei um pouco mais no guia. Porque eu gosto de focar em uma coisa de cada vez. Se eu focar em várias coisas, eu não vou aprender nada. Na verdade é essa. Lá no carinha, né. Vamos lá. Cara, eu preciso forjar uma arma quatro estrela. E eu acho que eu tenho como fazer, hein. Tem esse aqui. Anel de Hakushin. Tá. Bom. Aí, ó. Posso fazer isso. Isso. Ó, tenho quatro lanças. Vou fazer uma lança. Eu vou... Esse aqui, após obter um orb elemental. E esse aqui. Mano... Dá para fazer até as duas. Para deixar guardado, né. É. Vamos fazer as duas. Vamos embora, vai. Inicia aí. Vai saber que tem que esperar, não é? Aí, perdoa na farofa. Vai rapidinho. Pronto. Bora, que beleza. Vamos fazer a outra agora? Qual que eu fiz? Não lembro. Enfim. Calma. Vai aparecer aqui, ó. Olha lá. Tá. Então... Forjar. Vamos nessa aqui agora. Faz aí. Perfeito. Fazer só uma cópia de cada uma por enquanto. Muito bom. Então, eu fiz a missão, né. Vamos ver a missão. Resgatar. Aqui, ó. Efeito de cura de personagem aumenta. Resgatar. Capítulo 8. Rapaz, o cara jogou, hein. Eleve a estátua do 7. Para o nível 9. Em Liu, né. Eliminar 20 chefes de mundo aberto. Concluir a abril espiral. Eleve 3 personagens para o nível 70. Equipar 2 personagens com conjuntos de 4 peças com o mínimo artefatos de 4 estrelas. Fortaleça 8 artefatos. Fortaleça 3 armas. Acender a arma para a fase 5. Acenda o personagem para a fase 5. Consuma 300 selos Ênimo. Consuma 300 selos gel. Complete memórias. Dragão da tempestade e do terror. 2 do modo single player. Desbloqueie 15 santuários das profundezas. Mano. Santuário da profundezas. Ah, tá. Essa casinha aqui. Essa casinha, o mapa não... O mapa não indica, né. Eu tenho que achar elas. É... Tem outra coisa importante também, ó. Dá para acender ela. Ai, ai, ai. Foi. Espera aí, mulher. É melhor eu ouvir e ler, né. O que é isso aqui? Ah, pô, XP. Não. Melhor eu ouvir, lê. Vamos aqui, ó. Voz. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, viu, galera? Viu? É do você, tá ligado? Julgado. É nós e mulher. Mas o Osvaldo é lendário. Então, tá aí. É... Ele aqui ainda falta um pouquinho. Ele aqui já está a 90, então é só evoluir, né. E ela já está a 90. Então, só falta do nosso time principal, só falta o Bennett. Para itens de acender. Ela aqui falta. Ela aqui falta. Falta o Xingqiu. Falta itens também. E a Yanfei falta também. Perfeito? É... Então, é isso. Eu queria voltar aqui porque a gente está bem nesse negócio aqui, tá? Olha só. É aqui. Desbloquei aqui em santuários. Santuários. Santuário não é aquele negócio. Tipo, isso aqui não, santuário. Eu não desbloqueei isso. Seria interessante. As três aí que eu nunca desbloqueei isso. O negócio está ali em Bond State. E eu nunca desbloqueei. E tem missão para isso. Quer ver, ó? Tá... Deixa eu ver onde é que está. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Desconhecido, desconhecido. E se eu desbloquear eu ganho, ó. E o jogo vai mostrar onde é que está. Vamos desbloquear isso logo porque... No nível que a gente está já era para ter desbloqueado esse negócio e tudo. Dos locais que a gente já desbloqueou. Que são Bond State, Liu e... E Nazuma. Eu nunca fui nessa área, então. Se eu nunca desbloqueei isso é porque eu nunca vim nessa área. Olha aí, o baú aqui, ó. Mano, isso aqui é em Bond State, velho. Como é que eu nunca vim? O que é que eu não vou mostrar? Ali é a casa do Capitão Pai É bom explorar bem aqui Que é capaz de ter aqueles negócios azuis lá Os Anemóculos, eu acho Por que eu não vim nessa área? Sobe aí, filha, vambora Sobe aí, meu parceiro Desbloqueie aqui Muito bom Eu não vou jogar, né? Mas tá aí Se eu subir pra cá, galera Pra dar uma olhada Se eu desbloqueiei isso aqui, mano Eu não explorei essa área direito Ali eu fui Onde tem aquelas casinhas Tô vindo pra cá pra ver se aparece notificação Olha, tem um parceiro aqui Fogo? Fogo? Aí Aí É isso aí. Ah, boa. Cadê o outro? Ah, boa. Ah! Adventure time! Let's light it up! Ah, foi! Oi, tá aí Várias áreas Que eu não passei nem perto Que negócio ali importante Pra ilha Do gelo lá Essa ilha do gelo a gente passou por ela Mas não exploramos Acho que era por ter feito diferente Mas eu acho que vai dar Isso aqui tem que colocar lá naquela árvore Por enquanto a gente não vai lá não Com certeza eu vim aqui Porque tem um negócio ali Que eu te pego Tem até missão aqui, mas eu não vou pegar não Porque não é tão importante Por causa do Tipo, não aparecer o Papa Se eu estiver longe, né? Deixa eu ver aqui Estou vendo Então, peraí O jogo mesmo indica, olha só O jogo indica Onde está Domínio Ah, mas esse aqui é um local É depois Esse aqui é depois Esse a gente pega Quando a gente for Na missão do Arconte Esse aqui também Vamos ver cada um Tá Eu acho que Todos que estiver desconhecido É porque ainda não, né? Então nem compensa Se está desconhecido assim É porque Não apareceu Olha que interessante Eu enfrentei o chefe Está vendo? Só que tem mais Olha, eu percebi Só vendo isso aqui Tipo Tem esse aqui, velho Eu nem sabia Que dá pra enfrentar É a Shogun Raiden aqui, não é? Esse aqui não é aquele lugar Que a Shogun Raiden Enfrentou a Shogun Raiden Eu acho que é Eu nem sabia Que dá pra enfrentar, cara E esse aqui Eu já sabia Já que não deu tempo De enfrentar ainda Esse aqui a gente Já enfrenta também, né? E tem esse negócio De desafio rápido O que é esse desafio rápido? Não, não Acabou Com calma, né? E aqui o abismo Bom, do mais Acho que é isso Eu queria dar Uma geral aqui, ó Esse aqui, ó Complete Memórias Dragão da Tempestade Do Terror 2 No modo Single Player Dragão Da Tempestade Do Terror 2 Eu não sei Onde se localiza Esse aqui Bom, deve ter a ver Com o O Divalin lá, né? Talvez Talvez Dá a ver Com isso Aqui Deixa eu ver O nome Ruínas do Storm Terror Ó Aqui, ó Dragão da Tempestade Do Terror 1 Dragão da Tempestade Do Terror 2 Esse aqui Que eu preciso Dá pra jogar agora? Acho que não Porque eu já Enfrentei ele Essa semana, né? Vamos lá ver Então, isso aí Eu preciso fazer Então, eu vou fazer Né? Ó Esse aqui Olha que engraçado Eu geralmente Jogo no 70 Geralmente nesse aqui Eu tenho um pouco De dificuldade Aí eu vou no 70 Ou seja Eu tenho que fazer Isso aqui Dragão da Tempestade Do Terror 2 Não há mais tesouros Que possam ser coletados Eu prefiro Não fazer agora, galera Eu vou fazer amanhã Quando eu for fazer Quando eu for fazer Não, na verdade Não Eu prefiro fazer agora Sem ganhar recompensa Porque aí Semana que vem Quando eu atualizar Eu pego a recompensa Desse aqui Que é melhor É melhor fazer agora Sem ganhar recompensa É melhor Então, vamos lá Esse aqui Que eu preciso fazer Bora Bora Né? Então, eu resolvi Dar uma geral No guia Depois que eu já entendi Como é que funciona A evolução de personagem E tudo mais Só let her vibe Cadê tu? Ele não aparece não Porque eu já joguei com ele É isso? Oxi Tá bom, tá bom Bugou Eu pensei Bom Eu joguei com ele Nessa semana Então, deve ser Que ele não aparece Mais por causa disso Mas não Só deu uma travada Aí mesmo Ficou meio Meu Deus Vai, Osvaldo Pega ele Bora Tem que correr Não sei se a ideia Foi boa Olha só É lógico É lógico Eu não matei ele Calma Vai dar certo Rapidinho A gente acaba Com ele aqui Corria Olha Ele é bruto O cara é bruto Solidify pra tu Parceiro Cheguei Cheguei Ok Stabilize 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 Boa Que GG Tá no nível 50 Então Pro nível Dos nossos personagens É bem Bem baixinho Nosso personagem Tá 80 90 Aqui não vai dar pra coletar nada Interessante Fora Mas a missão Deu pra fazer Considerou Me ajuda aí Aí Considerou Aí Isso aqui Que é a questão Eu não sei Onde é que tem mais Desse santuário O ideal é eu ir Pra locais Que eu não Explorei muito Mas encontrar Esses locais Em Mondestade Que é Uma região Muito explorada Já O jogo Podia dar uma dica Tipo É Esse santuário Podia Mostrar o mapa Tipo Vamos ver Áreas Que eu pouco fui Talvez Tipo Essa ponta Que eu fui pouco Aqui Talvez Eu vou subir Aqui E vou Vir Pra Região Desse Cara Vou subir Vou pular E vou descer A gente faz Uma análise Da região Pra ver se a gente Encontra Alguma casinha Dessa Se não A gente Deixa parado Um pouco Já deu pra evoluir Bem né A gente já Inicia Missão Eita Que negócio lá Uma luz lá É É É Aqui Rapaz Ó Vamos subir Aqui Se Pai A gente Desce Ali Eu não sei Se é Não Ó Vamos ter Uma visão De cima Aqui A gente Tá chegando Já Pra ver Se a gente Encontra Essa casinha Santuário Aqui Eu já peguei 14 E o jogo Indica Que falta Um Ó Tem um lá Ó Mas Provavelmente Eu já usei Mas vou ter que Chegar lá nele Pra Pra ver Chegar lá Ah não Não Rapaz Não abri Foi uma necessária Que realmente Eu não explorei Essa área De modestade Aqui Foi abandonada Por mim Será que eu tenho A chave Aí eu chego E tô sem a chave Pode acontecer Tá Vamos lá Tem a chave Tem a chave Tem a chave Ai 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 Eu vou dar uma volta Aqui por cima Galera Rapidão Tá bom É uma área Que eu não Explorei Esse canto Aqui Bum Achei que o escudo Linha cabala Peraí Você acha que eu não vi Não o jogo Você acha que eu não percebi Algo estranho Aqui não Era brincadeira Olha tem Tem aquela planta lá A do vento ali Que é Sempre bom Saber Onde tem dela Vou pegar ele Agora não Mas Bom saber Que tem dela Aqui Para o Oswald Solidify Solidify Pode ser Vai lá É a ilha de Jiren ali Ou é esse trem aqui Tem um cílio ali Tem um cílio Bom de estado Que eu ainda não peguei Estabilize É Estabilize Bauzinho Bauzinho Só na dança Só no batuque Acharam que eu nunca ia chegar aqui Eu estou aqui Cadê o Cílio? Cadê? Cadê o Cílio? Cadê? Peraí 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 Vamos seguir ele A ilhazinha está aqui Será que ele vai para ela? Está indo para ela Aquela ilhazinha ali Vamos só descer nela e pronto Tem um gelo ali Acho que é aquele gelo Estou louco, a ventania Isso aqui é aquele gelo Que eu só consegui quebrar com aquelas pedras malucas Achei que o jogo ia deixar Não vai deixar Olha, é só pegar aquelas pedras e sair correndo para cá Né? Tem aqui, jogo? Tem por aqui? Não tem Bom, acho que está bom de explorar, galera Infelizmente eu não tenho aquela chave Para abrir aquele negócio Mas eu sei onde está o negócio agora Então assim que eu consigo uma chave Acho que não vai dar não, hein? Não vai dar Espera aí, ó Ah, ele fica aqui? Assim que eu conseguir uma chave Às vezes tem a pedra vermelha nessas Ó, rolou Já vai ali congelado Tem que ter conquista para isso aqui Não é possível Esse avali bruto, olha Já fora Eita, cobrou aí, bicho Espécie de avali Ih Peguei Espécie diferente de avali, né? Tinha outro para lá Vou descongelar os quatro Ver se eu ganho alguma coisa Não É isso, te ajudei Eu te ajudei Bom, galera Tá bom Então, ó Mano, a gente evoluiu muito isso aqui, velho Pior que se eu conseguisse fazer isso aqui Eu acho que no Quando eu fosse para o nove aqui, né? Não, nove Quando eu fosse para o nove Eu tinha que ter completado um montão também de novo Né? Mas foi muito bom Vou ver se eu consigo uma chave Uma chave Tô com seis aqui, ó Vou ver se eu consigo uma chave para Para abrir esse negócio Onde é que consegue as chaves? Acho que consegue tanto Tipo, evoluindo o personagem de nível Não sei Não, é Evoluindo Nosso nível total Que é cinquenta e pouco agora Tem conquista Eu vou Tô Então é assim que você pesca Um peixe se assustou com a sua vara de pesca Tá Conclua a relíquia perdida Sacador de relíquias Pegue seu primeiro peixe Capture seu primeiro peixe ornamental Tá aí É o seguinte Temos missão Eu falei que eu ia começar O vídeo está com 35 minutos Porque eu precisava destrinchar Isso aqui A gente já destrinchou Já deixamos bem evoluído Esse kit tem que ver ainda Né? É E isso aqui Complete o teste Elemental de vaporização Tem mais pra cá Acenda o personagem Dendro 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 Rapaz Aqui a gente está quase acabando Todas essas aqui, né? É Missão lendária A verdade é essa Eu queria começar por Iaemiko Que é uma personagem Que a gente conhece bem A gente conhece também A Sangorobi aqui Já fez missão Junto com ela Né? Esse cara aqui Não é aquele que estava no barco Da Beidou? Não sei se é ele não O Baizu A gente já conhece também Vamos lá então Vamos de Iaemiko A grande oferenda De Narukami Ato 1 Capítulo de Divina Vulpes Aceitar a missão Missão lendária A grande oferenda de Narukami Lendas urbanas Misteriosas Caminho por Hana Mikasa Calma Hana Misaka Mikasa Virou aquele desenho lá O Attack on Titan Você planejava Visitar a editora Iaê Mas depois de chegar A Hana Mikasa Mikasa Descobre que o ambiente Está mais animado Que o normal Então vamos lá É aqui Bora Agora não precisarei mais ler Né? Porque os personagens vão falar Enfim Vamos lá Eu Ativei essa missão Então talvez Dá pra eu gastar Item lá Quer ver? Espera só carregar Ó É Aqui talvez Dê pra eu gastar Ainda não Tá Essa mulher já tava aqui Apareceu aqui agora Eu acho Ou não Não sei Bom Vamos seguir Bora Vamos lá então Aqui pra cima Deixa eu só pegar Isso aqui Caminho por A Ramizaka V Eram Tops Mesmo A voz da Pai Pessoal fala que a voz É enjoada Eu não acho A voz da Pai De Mora Cara É a Pai Amor falando Takatoshi Mas os exames É a próxima semana Se eu falo de novo Eu estou sério De novo Estou melhor Deixando Que o meu exames Vai facilmente Que outro Tá aí Ah É só um exames Confira-me Não tem problema Você não pode resolver Por derrubar Mora Se não funcionar Então Continue De derrubar Até que ele Faça Olha só Usando dinheiro Comprando o cara Que vai passar o exame Pelo jeito Covarde Isso aí Covarde O que eles estão Falando É 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 O que significa Cara Isso não soa Muito Credível Isso não soa muito credível Isso não soa muito credível Certo? Mesmo Paimon Sabe Que isso não é como o mundo Funciona Eu não acreditava No primeiro Mas isso mudou Quando funcionou Para alguém Como assim Cara É É Esse cara Que se chama Kunihiko Ele Praticamente Sempre foi Inemployado E Descobriu Suas dias E Ele Duda Um monte De dinheiro Tipo Um monte Mas Veja Isso Eu não vejo ele Por alguns dias E de repente Eu encontro ele Dressado Para as Nines E Feast Em um Restaura Então Você conhece Um cara Que não trabalha Honestamente E deve Dinheiro Depois Você viu Ele Bem de vida Caramba Isso é Calote Calote O cachorro Ele é maneiro Demais Cachorro Bial É o Como é que é No Brasil O nome Desse cachorro Dessa cor Esqueci o nome É Calote O nome Do ritual Calote Eu sabia Que ele ia ficar Assim Você está Tão emocionada Que mal consegue Falar Cara Cara Você está rouco Que isso O cara Tá rouco A voz sai As vozes não saem Você acreditou Não Não é exatamente Um ritual Difícil Não faz mal Tentar Cara Vai lá Vai na fé O que será Que ela está Afim De ouvir Sobre isso Né Sei Sei É pela Minha irmã Mesmo Né Com certeza Com certeza A grande Oferenda De Narukami Aí está Cachorro É Então é o seguinte O tempo de vídeo Está maneiro Dá tempo De testar Um personagem Hoje Né Então a gente Continua essa missão No próximo vídeo Aí amanhã Perfeito É o seguinte Galera No teste De personagem Já testamos Apesar de não Ter testado Aqui Eu já testei Em vídeos Aí passados Já testamos Tá Ela tinha vindo Já Num banner Antigo Aí que teve Testei ela Então não vou testar De novo Agora não Certo Vou testar Em off Pra pegar Recompensa Mas em vídeo Não Então se você quiser Ver eu testando Ela tem aí No canal Beleza Rosário Testamos ontem Vamos aqui Kamisato Vamos testar Ela Perfeito Aí amanhã A gente testa Essa aqui Bora Kamisato Ayaka Testar 5 estrelas Né Vamos lá Vamos ver Como é que é Os golpes Aqui está ela andando Eita Bom Já deu pra ver Aquela causa Dando cryo Só de acelerar Ô louco Olha Rapaz Dá pra ver Pelos movimentos E dá pra ver Que ela é andária Né Cinque estrela Porque Fazendo movimentos Normais Você já faz Coisas bem Acima da média Vamos ler aqui Kamisato Ayaka Filha do clã Kamisato Da comissão Yashiro Solene e elegante E também Sabe e forte Vamos ler aqui Primeiro Essa habilidade Que tem esse nome aí Que eu não vou pronunciar De jeito nenhum Depois de usar A arte Kamisato E ouca Que é a letraia Dela aqui Os danos causados Pelos ataques Normais E carregados Da Kamisato Ayaka Ganham um aumento De 30% Durante 6 segundos Tá aí Perfeito Temos aqui Temos aqui Temos aqui Essa habilidade Também Benção Dessa aí Quando a aplicação De Cryo No final Da arte Kamisato Senho Que é a habilidade Principal dela Acerta o oponente Kamisato Ayaka Ganha Os seguintes Efeitos Recupera 10 De estamina Ganha 18% De pontos De dano Cryo Por 10 segundos Tá aí E tem essa aqui Que é Quando Ayaka Fabrica materiais De ascensão De armas Ela tem 10% De chance De receber O dobro Do produto Temos aqui O ataque comum Dela O ataque normal Realiza 5 golpes E o carregado Consome Estamina Para liberar Um vento Contínuo Da espada Então a gente Tem aqui O louco A pose E se eu segurar Tá aí Maneiro Porque É tão rápido O golpe dela Que a espada Ela vai lá na frente Só que é tão rápido Que ela volta Parece que nem sai Da mão dela Na real Não sai mesmo Da mão dela Mas o jogo Dá a entender Que foi tão rápido Que ela Passou a espada Lá na frente Rapidão E já voltou Para Olha lá Top É Vamos lá A habilidade Com a letra E Dela É essa daqui Yuka Invoca uma flor Gélida Que lança Os inimigos Próximos Para o ar Causando dano Cryo Em área As nuvens Cobrem A noite Iluminada Pela lua A saudade Cai como Uma névoa Enchendo A que está Contida Com o desejo De vaguear Então Aí está No caso Ah, ela fica Com Cryo Também No caso Levanta os inimigos Se eu segurar Dá o mesmo efeito Perfeito Vamos lá Nós já fizemos missões Com ela Uma missão Com ela Tem uma que ela até Fez uma dança Se eu não me engano É É o olho especial Principal Senho A Yaka Consome Estamina Para se esconder Dentro de um Rápido fluxo De granizo Que se move À medida que Ela se movimenta Não, peraí Ah, eu me confundi Galera Na verdade Esse aqui Né Esse aqui É a habilidade De correr Dela Que ela fica No gelo Ó, na forma Do gelo Aí ela se move Em alta velocidade Na água Quando ela reaparece Os seguintes efeitos São produzidos Libera uma energia Fria E aplica Cryo aos oponentes Ao redor O frio condensa Ao longo Da lâmina Obtendo O breve período De encantamento Cryo Penas pairam Molhadas Uma garça Branca Caminha sobre a água E uma vista Perfeita É uma vista Perfeita Então isso aqui Ó Que é essa habilidade Aqui ó Ela Então me confundi Essa daqui É o especial A Yaka Cumulgeada Com uma pose Perfeita Liberando O granizo Sec No Teó Que avança Continuamente Para a frente Então o especial Dela Vai pra frente O granizo Causa Dano Cryo Ao cortar Continuamente Os inimigos Que toca Com ventos Já desafiados Explode Após a duração Encerrar Causando dano Cryo Em área Então Esse aqui É o especial Principal Esse aqui É a habilidade De andar E virar O gelo Maluco Vamos lá Então Ó Vai congelar Esse bicho Aí Ó Pou Perfeito Tá De novo Bom Jogou pra cima Como tava escrito lá Vamos aqui Agora O ataque Pelo que entendi Ele é reto Então vai Olha lá Morreu Rapaz Carrega o especial De novo Aqui Vai ter mais Piso Pra matar Então toma Muito dano Tá Rapaz Você viu o que eu fiz Dá pra usar o botão direito ali ó Como o jogo indica Ó Que loucura Cara Foi um prazer hein Tchau Oi Visitor Ah vai tomar Enfim Sempre que eu testo Personagem lendário Dá pra ver Por que que é lendário Muito boa A personagem E a de Gelo Se bem que eu tô Evoluindo Aquele outro personagem De Gelo lá Que ele é muito bom também Mas muito forte Tá bom Muito forte Amanhã O que eu vou fazer No vídeo de amanhã Eu vou testar essa Aí eu vou ver Se essa aqui For mais forte Do que essa Se eu curtir mais Porque Tem também de Negócio de curtir A gameplay E tudo mais Tem que ser divertido E ela é divertido De usar Vamos ver Essa aqui Aí eu vou ver O que eu faço Qual eu gostar Mas eu vou e faço Os giros Mas não vou gastar Tudo não Tá bom Eu quero O Shogun Raiden E ó No momento Eu tô com 70 giros Então Eu devo girar No máximo 30 vezes Talvez No máximo Não vai passar disso não Talvez até menos Se eu girar E já vi ela de cara Que é muito difícil Mas pode acontecer Aí Aí que eu paro Mesmo de girar Beleza Mas é isso Eu não sei se vai ser amanhã O giro não Tá bom Amanhã pelo menos Eu vou testar Essa daqui Com certeza Né É isso E também a gente segue amanhã A missão lendária Beleza Espero que vocês tenham gostado Galera Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo